O Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou hoje que os recursos para bolsas de pesquisa do CNPq estão garantidos até o final deste ano. O ministro Marcos Pontes explicou que uma suplementação orçamentária no valor de 250 milhões de reais vai garantir o pagamento das bolsas do CNPq a 84 mil pesquisadores. É uma portaria que já está para ser assinada agora pelo Paulo Guedes. Essa semana, eu espero já, liberando 157 milhões. Isso vai ser usado no pagamento dos próximos dois meses. E o PLN 41, que já foi enviado ao Congresso no dia 15 de outubro, que garante mais 93 milhões, que vai ser utilizado então mais para o final do ano, para dezembro. O projeto Sirius, que é um laboratório de luz sincrotom de quarta geração, capaz de gerar imagens de alta definição localizado em Campinas, e o programa Conecta Brasil, que leva internet de banda larga para todo o país, também terão verbas liberadas. O ministro falou ainda sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começa na segunda que vem. A tecnologia está na nossa mão, nas comunicações, ela está na agricultura, ela está na segurança, ela está na infraestrutura. Então, está aqui essa semana para mostrar isso e para promover, para incentivar, para inspirar jovens para as carreiras.